Amigos do grupo Guarani de Comunicação, a nossa equipe de reportagens encontra-se aqui na Central de Abastecimento Farmacêutico do município de Pacajus. Aqui ao meu lado a doutora Gisele Rocha, né? E com certeza relatando pra gente, porque nós obtivemos a informação que vários medicamentos teriam chegado aqui. Cerca de quanto, na verdade? E o que podemos relatar, doutora? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos, né? Bom dia, foram chegados na CAF os medicamentos de atenção básica oriundos do Estado no total de 242.516,09 centavos, precisamente, certo? Esses medicamentos que chegaram na CAF, eles são todos medicamentos destinados à atenção básica do município. Abastecem todos os postos de saúde, assim também como a nossa farmácia central onde ocorre a dispensação de medicamentos controlados e de insumos farmacêuticos relacionados para diabetes, né? Como insulinas, agulhas e seringas para insulinas. Então, todos esses insumos que atendem a nossa atenção básica foram chegados ontem, né? No valor de 242 mil reais, 516,09 centavos. Doutora Gisele, a gente, no dia a dia, no programa Ponto a Ponto, no rádio, algumas pessoas denunciavam que estaria faltando algum remédio. A falta desses remédios que aqui foram denunciados, né? Com certeza foram sanadas? Sim. No momento, né? Nós recebemos desde janeiro, que nós não recebíamos o diazepam. Nós recebemos na CAF, né? Diazepam de 10 miligramas. Nós recebemos também gabapentina, que é o que eles também exigem uma demanda muito grande. Assim, chegou bastante medicamento, certo? Inclusive os que faltavam, né? Nós temos na CAF, fluoxetina, amitriptilina, que nunca havia faltado no município. Desde o início do mês de novembro houve uma falta dela, mas ela já foi suprida com a PPI que chegou, com a parcela. O que chegou ontem é referente à terceira parcela da PPI, né? Do ano de 2019, certo? Agora, esses remédios que aqui estavam faltando, é de competência do município ou do estado? É de competência do estado a entrega. O município faz o pagamento por número de habitantes. Isso. Faz o repasse para o governo do estado e a coordenadoria de assistência farmacêutica do estado, ela nos faz o repasse em medicamento, certo? Acontece a cada três meses, certo? Então, durante o ano. Aliás, a dispensação acontece de três em três meses do estado para o município. E nós estamos na terceira parcela que foi entregue ontem, certo? Eu lhe pergunto, podemos diagnosticar hoje que algum posto ainda encontra-se sem remédio? Sim. Existem alguns medicamentos que chegaram ontem e a gente não conseguiu ainda fazer a distribuição para os postos. A distribuição dos medicamentos que chegaram ontem irão acontecer na próxima, na semana seguinte. Para a gente organizar e dividir para entre as 21 equipes que nós temos e direcionar os medicamentos que vieram da PPI. Como é que você vê o atendimento aqui na CAF? É satisfatório? É uma demanda que ainda fica desejada devido ao número de pessoas que aqui procuram? Ou está no normal? É, a demanda, assim, é muito grande, né? É a nossa demanda e ainda nós temos que obedecer alguns critérios da portaria 344 de medicamentos de distribuição de medicamentos controlados, né? Nós atualmente estamos com todos os computadores, nós temos quatro pessoas atendendo, né? Via sistema. É um sistema que não é fácil, mas hoje, graças a Deus, ele está funcionando plenamente. O maior dos problemas que a gente encontra em não atender o paciente é... A receita geralmente está vencida devido à falta, né? Nos meses anteriores e a gente encontra muita receita vencida, né? Com a data de validade anterior a um mês. E aí a gente fica impedido de entregar esse medicamento. Se o paciente notar que a receita está vencida, qual o procedimento, Isélia? Procurar o posto mais próximo, né? E fazer a renovação da receita, certo? Porque a gente só entrega aqui mediante uma receita válida dos medicamentos, né? E aí, esse é o maior obstáculo que nós temos, porque os pacientes procuraram a CAF nos meses anteriores e não encontraram o medicamento, eles ficam, eles guardam a receita. E hoje, com a chegada dessa parcela da PPI, eles querem ser atendidos com a mesma receita. Infelizmente, a portaria 344 de 1998, ela diz que a receita só tem validade de um mês. E aí, gente, é bom que as pessoas que aqui procuram a CAF, a Central de Abastecimento Farmacêutica, possam atender também a esses requisitos, requisitos que são necessários para o bom atendimento. Pronto. Além da receita válida, faz necessário também o documento oficial com foto, né? Na pessoa que está retirando o psicotrópico da CAF, a gente precisa registrar quem é a pessoa que está tirando. Eu preciso também do cartão nacional de saúde, o cartão do SUS, que é para eu fazer o registro no sistema do Ministério da Saúde, dos medicamentos. O cartão do SUS é do paciente, certo? E se a pessoa que vem a buscar for a primeira vez na CAF, a primeira vez ele precisa trazer o comprovante de residência para provar que é um município do município de Pacajus. Olha, você está vendo toda essa medicação que chegou, mais de 200 mil reais para cima se precisa, mas toda essa medicação que aqui está tem que também ser prestada conta, né? Afinal de contas, tem a responsabilidade de o destinatário, o remédio chegar ao seu destinatário. Isso. Por esse motivo, a gente retém a receita, principalmente medicamentos controlados, onde a gente só distribui para um mês de tratamento e retém essa receita. Insumos farmacêuticos para doenças crônicas como diabetes, elas têm validade de três meses. Então, o paciente recebe com a receita, primeira vez, e ela tem mais duas dispensações em seguida. E somente na terceira a gente retém. E a prestação é feita baseada no que está registrado de saída no sistema para o Ministério e com relação às nossas receitas, que é o nosso comprovante de que realmente para qual paciente foi destinado aqueles medicamentos. Só atualizando, a partir de semana que vem, no máximo, quarta-feira, Gisele, já teremos aí todos os postos abaixecidos. Sim. Eu acredito que, como são muitas equipes, a quantidade de nossos insumos são muito grandes, né? Eu vou te pedir um tempo mais estendido, pelo menos até sexta-feira, para a gente poder fazer essa distribuição. Atualização. Certo? Isso. Atualizar o que está faltando e fazer a destinação correta para os postos que têm a maior demanda dos medicamentos e poder mandar para que lá sejam distribuídos nos pacientes. Obrigado, doutora. Por nada, eu que agradeço a oportunidade. Alguma mensagem, assim, para as pessoas que vêm aqui na CAF, precisam? Porque, muito bem, a pessoa falta aquela velha chamada paciência, mas é importante que tenha um pouquinho de paciência para que a coisa possa fluir normalmente. Pronto. A CAF se dispõe, né? Está sempre aberta para atender. Nós temos excelentes atendimentos, né? E, assim, a gente procura ajudar o paciente de todas as formas. Infelizmente, a gente não consegue, às vezes, por questão da própria lei, né? De dispensação de um medicamento, ela deve acontecer da forma correta. Então, a gente pede a colaboração, o entendimento, isso, a compreensão, mas aqui a gente está para resolver o problema que nos sejam procurados, certo? A gente tenta resolver da melhor maneira possível, tá certo? Obrigado. Por nada. A doutora Gisele Rocha, coordenadora da Central de Abastecimento Farmacêutico do município de Pacajus, com certeza, conversando com os amigos do programa Ponto a Ponto, e até mesmo enaltecendo a chegada dessa medicação, que, por muitas vezes, dá aquela dor de cabeça, dá aquela reclamação. E, acima de tudo, temos também que entender a questão do lado do paciente, porque o paciente vem aqui, porque realmente ele precisa dessa medicação, né, doutor? É. E uma última mensagem, a que a gente faz, a que a gente trabalha. Ok. Aí, a participação, doutora Gisele Rocha, conversando com os amigos do programa Ponto a Ponto, eu volto com você, meu cara Alex Montenegro.